Sr. Presidente Zelci, Sras. e Srs. Deputados, Estamos vivendo no Estado da Bahia, no município de Itapé, mais precisamente no distrito de Estiva de Baixo, a paralisação das obras da barragem do Rio Colônia, projeto do PAC com o Governo do Estado. Trata-se de uma situação absurda, uma repetição melancólica das marcas registradas dos governos petistas, em particular da gestão Dilma Rousseff. Como já se sabe, a incompetência gerencial e o descaso com dinheiro público. O lançamento desse projeto, no início desse ano, seguiu o roteiro festivo e marqueteiro com que o PT faz as promessas para depois descumprir. Estavam lá o Governador do Estado e sua comitiva, o Prefeito e seus convidados, parlamentares da base de apoio do Governo Estadual, do Governo Federal, e todos os discursos garantiam soluções no abastecimento de água à região pelos próximos 50 anos, ao custo de R$ 71 milhões. A barragem estaria em operação em janeiro de 2014, promessa que, já sabemos, não será cumprida. Em seguida, os produtores rurais se rebelaram, não só em protesto contra a desordem que as obras instalaram no abastecimento de água da região. Antes, entusiasta dos prometidos benefícios que a barragem traria para a região, os proprietários rurais, que tiveram suas fazendas desapropriadas para inundação e formação do Lago da Represa, descobriram que foram enganados. Dos mais de 30 propriedades de terras, apenas 13 deles haviam recebido indenizações e descobriram que os valores pagos R$ 3.500,00 por unidade diária eram insuficientes para a aquisição de outras áreas onde instalar suas atividades. Até o mês de agosto, dos 3.600 hectares desapropriados pelo Governo, as indenizações só alcançavam 800 hectares. O resto é confusão e desrespeito. A empresa responsável pela obra admitiu funcionários, retirou suas máquinas e não encontramos qualquer explicação do Governo da Bahia nem do Governo Federal para estes acontecimentos. Chega a ser desumano. Os mais de 353 mil habitantes de Itabuna, Itapé e Itajú do Colônia não conseguem informações sobre a regularização do abastecimento de água. Com a paralisação, além dos transtornos que uma obra desse porte provoca nas redondezas e do desalento de todos que de boa fé investiram suas economias ou assumiram o risco de tomar empréstimos bancários para investir em pequenos negócios, os habitantes desses municípios passaram a viver o drama e a angústia com os problemas provenientes da paralisação das obras. Independente dos custos adicionais que a paralisação vai provocar, há um desânimo generalizado da população. Ninguém consegue saber se a barragem será mesmo construída, se será mesmo construída, quando será retomada. E o mais preocupante nesse momento, o que vai acontecer com os trabalhadores demitidos. Senhor Presidente, quem está à frente dessa luta, principalmente dentro do nosso partido, é o deputado estadual Augusto Castro, da região de Itabuna, deputado votado em toda a região, que me fez esse pedido de via tributária dessa Câmara dos Deputados, para trazer para o plenário da Câmara dos Deputados essa informação. Porque esse projeto, como já disse, faz parte do PAC e do governo estadual. É um assunto que tem a ver com o governo federal, com o governo estadual e com o governo municipal. É uma obra extremamente necessária. E a desmobilização do canteiro e as ações não executadas está gerando esse grau de insegurança e desrespeito com a população. Por isso, Senhor Presidente, fiz questão de vir a essa tribuna para manifestar o nosso desejo de que a obra reine em si e que a população tenha os benefícios reais dessa barragem tão importante para Itabuna e toda a região e, principalmente, aquela região atingida, como já falei, da barragem do Rio Colônia, entre Itapé e Itabuna. Muito obrigado, Senhor Presidente. Obrigado.